Tatiana, o calendário, vamos começar o ano! Bom dia, bom dia a todos, muito bom dia! E pra começar o ano com o pé direito, planejando, precisamos, né? Fazendo uma planilha bem bacana, que a gente sabe que é importante, e um calendário de prancheta, que a gente vai fazer inclusive a prancheta. Então, se você não quiser utilizar essa ideia como calendário, pode colocar papéis também pra você fazer rascunhos, então, deixar no seu ateliê. O risco e rabisco famoso, né? É verdade. Então, é uma peça fácil, simples. Hoje a gente vai fazer duas peças, rapidinho. E além do calendário, a gente vai fazer também um pingente, que ele serve como chaveiro também. Então, a gente vai utilizar cartonagem e costura. Olha aí o pingentinho de coração. Uma graça, né? E lembrando que eu vou disponibilizar também o calendário, tá? Que é o planner. Depois vai estar no site direitinho do Ateliê e na TV. E aí é só imprimir? Só imprimir, facinho. Se quiser colorido, fica bem bonito. O que a gente vai precisar aqui, então? Eu vou utilizar aquela famosa papelão cinza, tá? Então, esse papelão, se você quiser, você vai falar, ah, eu posso usar um papelão mais fininho, talvez de massa de pizza. Não aconselho muito, ainda mais porque é uma prancheta, que senão ela vai entortar. Tem que ser um pouco mais grossa. Isso, justamente. Tem que ser grossinho. Aqui, olha, a medida dela, só pra você entender, eu tenho ela 33, tá? Por 23. É uma medida padrão de prancheta. Então, nós vamos cortar a prancheta com estilete, esse papelão cinza. E, além de tudo, nós vamos utilizar de tecido também, tá? Esse tecido aqui é um tricoline, 100% algodão. Eu vou cortar esse tricoline na mesma medida da minha prancheta, porém, com 3 centímetros a mais. Na lateral e aqui em cima. Então, comprimento e largura, 3 centímetros a mais. Por quê? Porque agora, é até interessante, quando você colocar a sua prancheta, o seu papelão, você desenhar pra que fiquem as margens e as bordas certinho, sobrando esse espaço pra gente poder fazer essa cartonagem, né? Por assim dizer. Então, vou precisar daqui, ó, deixa eu até utilizar, acho que fica mais fácil. Vou usar a cola branca, tá? Pra artesanato mesmo. Vem com a cola branca. É legal você vir com um pincel e também com um rolinho, que é própria pra tirar todos os gruminhos. Vou passar no meu próprio papelão, tá? Pra que não fique... o meu tecido não fique úmido. Então, vem passando direitinho no seu papelão, ó. Tá? Não tem segredo, não deixa excesso. Estica. E se você quiser sentir mais segurança, pode vir também com um rolinho pra retirar. Pra espalhar, né? Pra espalhar. Qualquer gruminho, às vezes, que pode ficar da cola. Então, fez isso, olha. Vou colocar, então, justamente com o meu tecido aqui. Você já tinha demarcado, né? Isso, já demarquei, né? Lembrar, olha. Coloco, posso esticar. Se você quiser, vem ainda com aquela espátula, estica, tá? Aqui não tem segredo. Só deixa sempre as mãos muito bem limpas. Principalmente porque eu tô mexendo com cola e tecido também. Então, venho aqui. E agora... Não sujar a peça. Não sujar a peça. Porque tecido, depois que suja, né? Ai, ai, ai. O Toninho já mandou mensagem? Será nosso ver o Instagram? Ah, tá esperando, tá esperando. A família tem que assistir, né? Deixa eu ver se o Toninho já mandou bom dia aqui, hein? Olha, e aí, aqui eu vou fazer... Tem duas opções que você pode fazer. Você pode vir, se você preferir, com esse biquinho, olha, que tá aqui do lado, tá? Aí, perfeito. Posso dobrar ele aqui e passar cola, claro, e fazer essa dobradura que é um canto mitrado. Concentrado, não deixou de ser. Se você quiser, eu deixei até aqui uma marcação, porque você vai vir, olha, é com o material que você tem. A Lan Max tem materiais, inclusive, pra cartonagem. Tem régua. Pode vir com a régua? Deixa essa marcação da régua em pé e vem com a caneta, faz uma marcação, porque é de meio centímetro. Que a gente vai deixar aqui, antes de fazer o recorte. Então, se você quiser, pode fazer o recorte, tá? Dessa basezinha aqui minha, olha. Eu já vou colocar ela direto, que também é uma opção. Aí, vai do gosto de cada um. Passa cola, olha. Primeiro nos cantinhos, tá? Vem aqui. Essa é uma peça que qualquer pessoa, mesmo iniciante, faz. É uma peça prática, fácil. E, às vezes, a gente tá em casa e quer fazer uma prancheta. Eu gosto muito, assim. É um presente legal também. É um presente bacana, né? Um presente bem bonito aí pra fazer. Bem bacana, né? Facilita bastante. Aí, ó, Toninho já mandou. Aê! Toninho, pai da Tati, ele tá sempre assistindo. A Marcia Guiduti tá mandando beijo. Tem outra Marcia aqui, falou que tá assistindo. Lá no Tatuapé com a mãe dela, a dona Rosa. É minha prima, um beijo pra tia Rosa, pra prima. Tia Rosa tá acompanhando, mandando beijo. A Lola também. Olha só que legal, tem muitas peças bacanas e diferentes aí. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando, hein? A Silvia mandando beijos. A Silvia falou assim, que queria as duas bolsas, a amarelo e a vinho. As duas ficaram lindas. Ela falou, o pessoal perguntou qual ficou mais bonita, né? A amarela tava linda, olha. É, as duas. Eu gostei mais da amarela, mas as duas estavam bem lindas. Se tiver qualquer pergunta pra Tati, gente, vocês podem mandar as perguntas aqui, os beijos, perguntas, né? A Tati sempre ensinando peças maravilhosas, diz aqui a Mandinha. Ai, obrigada de coração, beijo gigante. Mandando beijos pra você. Olha, coloquei aqui já, simplesinho assim. Legal, uma dica bacana. Se você quiser fazer e às vezes sentir e falar assim, ai, puxa, a cola não pegou, vem aqui com uma fita crepe, faz isso que ela vai fixar a cola, porque ela ainda tá úmida. Depois de fixa, não tem problema. Aí você pode fazer, olha, que fácil, fiz aqui em tempo real. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, pra fazer, ela vai ficar, ó, sequinha, tá? Então, e o legal é medir. Venha direitinho, faça a medição. Eu tenho aqui, olha, eu vou medir ela aqui, na horizontal. Faça com o aplicador de ilhose. Esse aplicador é da Lanmax, eu gosto muito, ele tem um vazador aqui também em cima, fazendo a medição. E facilita muito o processo, porque ele é prático e, inclusive, ele faz a medição aqui na cartonagem, no papelão e tecido também. Então, ó. Ah, o pessoal não imaginava que ele, além do tecido, ele corta também o papelão, né? Peças mais grossas, né, Tati? Justamente. Então, além de tudo, corta, ó. Vou cortar do outro lado, faz a medição certinho. Eu já tô medindo aqui, eu tenho o distanciamento, vou tirar esse excesso. E aí, ele faz aqui certinho, ó, pra você colocar. E é muito prático. E você personaliza também, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Peraí que é só. Aí, ó. Ó, ele cortou o papelão cinza, tá? E o tecido também, frente e verso aqui atrás. E eu vou vir, então, com uma cor bem bonita, vai. Vamos escolher qual que é a cor que você acha, Tati? Ah, esse aqui ia combinar esse azul. O azul. Então, vamos lá. É verdade. O azul ia combinar. Olha, tá? É um conjunto de ilhosas, ele é colorido também, tá aqui. A gente vai... Você pode fazer de dois jeitos. Ou você pode encaixar ele aqui, como eu vou encaixar. Ou, se você sentir mais segurança, pode colocar ele aqui, ó. Vou até mostrar, porque facilita bastante. Coloca, tem a partezinha aqui de baixo. No próprio ilhós. Isso. Aqui não encaixa. Só lembrando... A Bel falou que tinha que fazer um contraste. É, um contraste. A Bel queria uma cor mais forte. Um verde, né? Só falta ela falar o que quer um verde. Não, eu vou embora. Ai, 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 ai. Eu vou embora do programa hoje, né? Verde não, gente. Olha, coloquei ele desse lado, porque o ilhós vai ficar aqui, tá, ó. Então, olha só que bacana que fica, que bonito. Vai fazer isso nas duas partes. E aí, a gente consegue trabalhar com esse ilhós, né? Em superfícies diferentes. Você já trabalhou no plástico. Até no jeans. No jeans é muito legal, né? No jeans também fica bem bacana. E olha, aí a gente fez aqui, ó. A audiência tá subindo. Aí a gente quer aproveitar, lembrar que estamos de segunda a sexta, a partir das 9h45. Assim que você fique aí, que tem novidade. Já, já vou explicar pra vocês. É, ainda vou explicar o pingentezinho, ó. Aqui, atrás, pra dar um acabamento, eu usei uma folha duplex. Pode usar, se você preferir, uma folha color plus. E faz o mesmo processo da colagem. Só pra ter um acabamento, principalmente se você quiser vender. Ou deixar pra você mesmo que, é... Acho que tem que deixar esse, ter esse cuidado, né? E pedir pra equipe colocar a peça pronta, como tem muita gente chegando, né? É um calendário. Exatamente. Pode ser um risco e rabisco. Uma peça fácil de fazer, um planner, como diz aqui a própria Bel. E daqui a pouco, a Tati vai dar essa sugestão desse chaveirinho, né? Isso mesmo. Esse pingentinho aí que ela trouxe também na aula de hoje. Olha, aqui então é fácil, simples. Coloquei essa argola, tá, gente? Essa argola você compra, inclusive, em papelaria também, ó. Tá? Não tem segredo, é só fechar ela aqui, ó. Aqui tô fechando também. Coloquei o meu... Furei as minhas folhas também, tá? Na mesma medição que você fizer, então... Com o mesmo alicate? Também ele fura? Esse também... Ele fura também as folhas. Esse também é o mesmo alicate. A mesma coisa. Pode... Coloquei até várias folhinhas pra testar. Então, testa. E aí, vamos dar um tchan. Olha, eu vou disponibilizar, tá? O calendário aqui, ó. Tem folho. Olha, aqui tem espaço pra escrever também. Tem anotações. A meta do mês de março, perder aqueles três quilos e assim. Aí sim. Aí sim, fazer exercício físico. Aí, o que a gente vai fazer? O pingente, tá? O pingente é fácil e é simples. Esse, mesmo que se você não costura, você consegue fazer. Eu vou precisar de sobra de tecido. A gente sempre em ateliê tem sobra de tecido. Peça piquititinha, olha. Vou disponibilizar também o molde do nosso coração. Ó, quando ela fala de disponibilizar o molde, o calendário vai estar tudo lá no nosso site, tá? Como sempre, gratuitamente. Ateliernatv.com.br, moldes, riscos, sempre gratuitamente. Então, indique sempre o nosso site pras pessoas que você conhece na hora que você for fazer artesanato. Dá uma olhadinha lá no nosso site. Olha, perfeito. Vou usar, então, a sobrinha de tecido que você tiver em casa. Pode usar manta R1, manta R2. Tô usando aqui até o forrobel, tá? Pra mostrar que dá certo também. Eu vou fazer um sanduíche. Olha só o que eu vou fazer. Aqui embaixo tem um tecido maiorzinho. Vou dobrar, tá? Pode ser na medida. Aqui foi até pra mostrar que pode ser em qualquer medida. O importante é fazer essa dobra de sanduíche. Venho aqui. Tenho o risco do molde de um coração. Pode fazer o que você tiver em casa, como eu disse. Se quiser, faz até também com estrela. O que preferir? Aqui eu vou usar uma canetinha mágica, tá? Da Lan Max. Pra quem não conhece a Lan Max, também tem, inclusive, ferro de passar. Tem uma grande variedade, não só pra costura, pra artesanato, crochê, tricô em geral. Fez isso? Tem que ser com a canetinha, porque depois a gente vai passar o ferro. Por que que eu não vou recortar antes? Porque eu vou passar uma costura com, olha só, só unindo tudo isso. Então, vem aqui, tá? Lembrando que é uma margem de costura. Usa até, é legal usar a cor da linha na mesma coloração do seu tecido. Lembrando de dar retrocesso do início ao fim. E aí, ó, é só vir com cuidado, vai se guiando, tá? Seguindo aqui o seu coração. Não tem segredo. Só o banta ou tá, Tideal? Então, R1, R2, eu tô usando até o forrobel, mas se você quiser, pode usar também até feltro. Porque aqui... Fala com a Mônica lá, já combina com ela. Já pega o feltro ali, né? Já dá uma nova cara. Já dá uma nova cara. Fez isso? Lembra? A gente deixou a sobra. O que a gente fez aqui? Vou pegar uma tesoura de picote, tá? Essa tesoura também maravilhosa, da Lan Max. E vou, olha que fácil, gente. Eu vou recortar no molde. Já dá o acabamento, né? Olha que massa. Fácil, hein, Tati? Fácil. Essa é uma peça muito fácil. Pra quem tá chegando agora e começando o ano e querendo fazer artesanato, às vezes não era do mercado, não era do meio do artesanato, quer preparar uma peça bonita, fácil. Essa é uma opção bem bacana, gastando pouco material, né, Tati? Pouco, pouco. Exatamente. Gente, até legal que você falou que, às vezes, o artesão, ele também quer presentear aquele que compra a sua peça. Então, é uma peça que, às vezes, você pode também dar de presente, deixar bonitinha. Aqui, olha, tem um coraçãozinho, tem um moldezinho, tá? Aqui tem o meu, né? Corta bonitinho. E aí, o que a gente vai fazer? Novamente, eu tenho tecido aqui, manta, vou fazer a aplicação do meu ilhós. Então, só vou tirar o excesso aqui, ó. Enquanto você vai tirando o excesso, é hora da gente falar da Lamax e mostrar a grande variedade de produtos que a Lamax traz pra você que ama artesanato. Tem base de corte, tem régua, tem cortadores, produtos aí que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Acesse o site da Lamax pra conhecer um pouco mais dessa variedade, né? Tem tesouras, tem base de corte, réguas, entre outros inúmeros produtos. Não só pra você que trabalha com costura, com patchwork, com artesanato variado. Muito legal a gente poder mostrar os produtos da Lamax nas lojas de todo o nosso Brasil. Acesse o site, claro, pra conhecer um pouquinho mais desta variedade. Lamax.com.br. Sempre lembrando, claro, a todos vocês, que a Lamax atende lojistas e quem tem ateliê. Ela não vende direto pro consumidor. É claro que também eles estão no Facebook e também lá no Instagram. Quem puder, visitem sempre as páginas. O de Instagram é arroba Lamax Costura. Um beijo aí pra toda a turma da Lamax, sempre prestigiando a Tati e também ao nosso programa. Olha, é verdade. Um beijo, Ângela, Luciana, Suzy, todo o pessoal da Lamax, sempre super disposto e com amor. Aqui, então, venho no meu tecido e vou fazer novamente o furo, porque esse aplicador é dois em um. Ele tanto vaza quanto ele fura. Então, venho aqui na pontinha, ó, tô com um forro abel aqui, ó, fiz a aplicação. E agora vou escolher o preto, vai, o ilhós preto. Ai, 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 eu vou... Preto é o tradicional, vai com tudo. Vamos, vai com tudo. Vou colocar ele aqui, ó, novamente embaixo, tá? Pra facilitar. Venho de um lado ou de outro, ó, vou mostrar aqui, vai desse lado, que pra gente... Porque eu coloquei ele aqui embaixo e quando você fizer isso, você veja com o ilhós aonde que ele vai estar. Peraí que eu vou encaixar aqui assim, a gente fica mais fácil, ó. Ai, mostra. Ele encaixei aqui com o dedo, tá? Venho ele aqui, ó, com o aplicador. Pode ser das duas opções, né, Tati? Pode ser tanto. Pode ser tanto, exatamente, ó. E aí, só fez isso, já coloca o seu encaixe. Olha que bonitinho. Aí você coloca um lacinho, ó, olha que bonitinho. Faz de várias cores, vários, né, ó. Que fácil, hein, Tati? Não tem segredo, né, Tati? Uma peça assim, super fácil de ser feita, né? E combina bem, né, os dois, acaba sendo um presente ou uma sugestão de venda também, né? É verdade, é verdade. Essa peça aqui tem muita saída, ainda mais porque é escritório, então as pessoas gostam muito. Principalmente quando você também tem ateliê, não só, até pra decorar também, é. Você sabe que eu ia falar, presente masculino. É verdade, dá pra fazer. Claro, essa é uma cor um pouco mais feminina do que você imprimiu, né? Sim. Mas enfim, mudando um pouco as cores e tal. Tem tecidos masculinos também. Tem difícil dar presente masculino. É verdade. E um calendário, o risco e rabisco, que seja, é muito útil, né, para os homens, né? Seja trabalhando, em casa. Deixa na cozinha lá, né? Coloca o cardápio do dia lá. Já, já a gente vai passar os dados da Tati. Vamos falar do kit de hoje da África Artesanato. É o Saldão de Verão, hein? É o Kit Costura Fácil. Lembrando também que no site da África Artesanato, né, a gente estava mostrando esse alicate, a gente estava mostrando os produtos da Lamax. Tem tudo lá no nosso site, hein? Tem esse alicate, tem o Kit Ilhoz, que faz muito sucesso. Mas eu queria mostrar de novo a sapatilha de bainha enrolada. Como é útil essa sapatilha? Porque você coloca o tecido na bainha enrolada, ela já costura dos dois lados da acabamento. Para pano de prato, pano de copa, ela é muito útil, hein? Detalhe, para você que tem máquina de costura doméstica. Pode ser essa mecânica, essa que você tem em casa, né? E ela vem em três tamanhos, né? A sapatilha é de bainha enrolada, então faz com que você possa explorar ao máximo aí todo o seu artesanato. Junto com esse kit, vem a sapatilha de viés com regulagem, vem esse cortador circular, vem essa base de corte, que é campeã de venda, essa grandona de 60 por 45. Vem também essa régua, né? Essa régua aqui é também da Lamax, de 15 por 60. E além disso, vem a canetinha, prendedores e alfinete. É um kit completo. Chama-se Kit Costura Fácil. Para você que está começando no mundo da costura, o site é africanartesanato.com.br Acesse agora mesmo, tem mais de 600 estampas de tecido no nosso site. Mandar um beijo para todo mundo, sempre prestigiando aí o nosso site africanartesanato.com.br Ou se preferir, tem o número do WhatsApp, que você que nos acompanha no Brasil inteiro, pode mandar mensagens para a nossa equipe. Tem plantão agora mesmo pelo 0, operadora 11-9945-2797. 9-9945-2797. Ou a turma de São Paulo. Venha nos visitar na rua Turiaçu, 1267 lá em Perdiz. Tem estacionamento no local. Tem materiais para costura, crochê, pintura, sabonete, velas. Uma grande variedade de materiais para o seu artesanato. A loja abre de domingo a domingo em Perdizes e tem estacionamento no local. Venha fazer uma visita. A gente vai ficar muito feliz. Vamos passar o The Instagram dela, que já é uma digital mega pig influencer. Pra alegria do Toninho. Ô, Toninho, hein? É Tati Underline Rocha, Underline Oficial. O que tem no seu The Instagram? Vamos lá, Tati. The Instagram, olha, tem todas as peças que eu faço, passo a passo. Tem canal no YouTube também, pra você que quer decoração, pintura, cartonagem. Vai ter sorteio. Oba! E teve muita gente aqui que mandou beijo pra Tati. Ela responde depois, viu? É verdade, é verdade. Depois ela vai responder os beijos aí. Obrigado pelas inúmeras mensagens aí. E a gente volta, claro, amanhã às 9h45. Agradecendo demais sempre o carinho e a audiência de todos vocês. Como é bom trazer pra vocês aprendizado, alegria e um pouquinho de amor. Vem aí o Revista, né? Junto com a Regiane, a programação da TV Gazeta. Beijo pra vocês. E até amanhã, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela enorme audiência. Amanhã tem mais ateliê. Tchau! 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 Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Veltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato E aí